O problema é que com a ditagem também gostar. Não. Não, também. Eu acho que até a noite não. Não, vai começar, gente. Olha aqui. Tem a minha música. Tem a minha música. Fico. Tem uma hora que eu me enquadrei de orelha e tem que jogar com a minha cara. Eu vou ficar com o braço. Eu vou ficar com o braço. Mexe aí. Tem um negócio aqui. Vamos lá. Eu vou ficar com o braço. Eu vou ficar com o braço. Ele fica na porta toda hora, gente. Ele fica na porta toda hora, gente. Olha. 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 Tchau, tchau. Tira pra de mim também, filmando a parada. Tô falando certo, não é pra mim. Tira pra mim. Tira! Arthur! Assim tem oaly�� de barulho! Assim é sapear! Impaixo da mão pelo 만� do lugar. Ejuste! Tira pra oferta! Tira pra vira é dois, emp." Cora pra digaada! Obrigado. 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 Bravo! 그거 much decrease! Arrika. Bravo! Arrika. Abi. Arri. Um! 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 A parede... Aiga! Aiga, frente! Feste! Ale! Ale! Aiga! Aiga! Aiga, frente! Ale! Aiga! Ale! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.